Ah, Iuzinha, não tem gente na tua família, amigos, família em geral, que fica falando não, para de mexer com música, não sei o que. É, todo mundo já passou por isso aqui. Não seja youtuber, isso aí não é profissão. Vai trabalhar num banco lá no caixa. Você tem faculdade, você fez? Tenho. Tem isso, muito? Sim, tem isso. Você se formou no quê? Eu me formei em Direito. E todo mundo fala para você divulgar, larga da... Já devem ter falado. Já falaram bastante, mas hoje em dia não. Hoje em dia... Pararam? Pararam. Eles viram como é que foi essa transição? Viram o teu show? Viram que tinha público? Viram que você tinha? Como é que foi essa... Porque é difícil vencer isso. É bem difícil. Isso não é fácil, não. Não. Eu lembro até hoje do meu primeiro show e o meu pai, ele viaja comigo quando eu faço show porque ele é meu produtor musical. Ele é muito bom no que ele faz. E ele ficou tão orgulhoso. E ele até me pediu desculpa, sabe? Desculpa não ter te apoiado. Porque eu não queria ter feito faculdade de Direito. Eu queria ter feito música. E eu falei, não, pai. Tranquilo, sabe? Vamos seguir daqui para frente. E ele me apoia muito. Hoje ele é... Sem ele, com certeza, eu não chegaria onde eu cheguei. Ele fez toda... Porque a gente viu que os seus vídeos eram muito bem tratados. Então, ele que está por trás, né? É, ele... A gente começou a fazer todos os instrumentais agora. No Frozen 2, por exemplo. A gente gravou toda a trilha. Toda a trilha. Tipo assim, ele gravou mais de 40 instrumentos ali da orquestra. Tudo tracks, assim. De cada música. E a gente fez tudo sozinho. E ele. Então, foi muito trabalho. E não pegou tanta visualização. Mas eu tenho muito orgulho daquele trabalho. Sim, às vezes... É, às vezes, o primeiro do Frozen. Não se assusta, não, que os gordinhos lá estão comendo. Agora, no meio do podcast. Olha só. Precisa manter a forma dele. Precisa manter a forma dele. Porque o vídeo do Frozen... Não sei se vocês fizeram para fazer um sucesso. Ou foi um susto, assim. O primeiro. O primeiro, não. Foi um susto, né? Eu voltei do cinema, cara. Eu estava lá em Mosto ainda. Voltei no cinema encantada com aquele filme. Que era um musical. Eu nem sabia que o filme era um musical. Mas eu voltei encantada. E eu liguei meu microfone. Eu liguei minha plaquinha de áudio lá. Baixei a trilha. E falei, eu vou gravar. E aí, eu gravei. E lancei. E foi engraçado. Porque Você Quer Brincar na Nével. Foi uma diversão para mim gravar. Fazer todas aquelas vozes. E aí, quando eu lancei. Normalmente, meus vídeos pegavam, sei lá. Cinco mil, dez mil visualizações. E aí, quando eu abri. Uma semana depois. Estava com cem mil. E eu atualizei, assim. De novo. Que que... Aí, eu mostrei para todo mundo. Meu pai, minha mãe. Falei, o que que está acontecendo? Está com cem mil visualizações. Então, tem algum erro aqui. E o negócio foi subindo, 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 subindo. E aí, o que eu me dei conta. Meu canal foi crescendo. Não, aquilo é impressionante. Ó, filma o Lorde aqui, por favor, Vitão. Olha o que que um gordo não faz, ó. Comendo no meio da entrevista. Você não tem o menor respeito pela convidada. Olha isso. É um barulho. Parece um asmir. Se eu não comer, eu posso desmaiar e ficar com depressão. Ah, tá bom. Tira o microfone daí. Que eu parecia aqueles caras chatos do cinema que ficam fazendo barulho. Mas, ele fez uma piada, mas isso tem um fundo de verdade. Eu corria muito, né? Eu corria dez quilômetros por dia. Por isso que eu era uma vareta. Quando você me conheceu, eu era uma vareta. E, depois que eu desenvolvi depressão, eu parei de correr porque eu não tinha energia. Mas, o meu corpo sentia falta daquela adrenalina, daquela... Como é que se fala? Aquele hormônio do prazer. Da endorfina, né? Da endorfina. E aí, se a gente não tem energia pra correr, a gente quer endorfina, o que que a gente faz? A gente come. Então, a comida, ela me dá energia, me traz alegria. Dá prazer, é. Uma comida gostosa. Eu te fazer perguntas mais interessantes. Então, esse é o combustível da sapiência. Agora vai. Bom... Eu desenvolvi compulsão alimentar. Ah, foi por causa disso? Eu gordei vinte quilos. Assim, a grosso modo, eu poderia dizer assim, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Claro. Você sentiu uma tristeza profunda e talvez o alimento te trazia aquela, cobria a tristeza. Ele traz também a endorfina prazer, né? Então, às vezes, a gente busca comida pra cobrir. Você acha que aquele... Eu não sei. São diversos fatores que podem levar a uma depressão. Às vezes, a falta de cuidado com a mãe, uma criança que foi abandonada. Uma tristeza que gera um gatilho. Mil e uma coisas, né? Viu baixa no YouTube. Isso dá muita depressão. Não, e dá mesmo. A gente fala brincando. Eu, quando tinha o canal do Zé Graça, eu fazia, não tinha nem celular, pra você ter uma ideia. Então, eu dormia com o laptop do lado. Aí, eu tomei três strikes e perdi o canal. Então, eu acordava de madrugada, ligava o laptop e ficava, que strike que eu tomei, assim? E o meu... Subia. Dá um negócio. Eu sei o que você tava falando. Às vezes, as pessoas pensam que é brincadeira, mas é muito, muito, muito sério. Então, aí você tem que procurar pessoas que amam você, ficar perto, etc. Porque, se você ficar sozinho, você vai rodar. Pode vir qualquer artista famoso que vocês conhecem. Michael Jackson, Elvis Presley, não sei o quê. Todos com fama e dinheiro e todos rodaram. Emine House. Rodaram na depressão, porque não é dinheiro que é o problema. Até o Whindersson, que é um caso de um youtuber famoso, ele declarou que estava depressivo por causa... Ele tem dinheiro, tem fama, mas isso não é tudo, né? Você tem uma voz muito boa, você tem uma família que te apoia, você tá tudo dando certo, mas aconteceu com você a depressão. Aconteceu. Aconteceu no meu caso, foi um descuido meu mesmo, mas a gente se maltrata muito, a gente se cobra muito, a gente... Esse mundo de hoje tá doido. As mulheres, por exemplo, olham o Instagram, só vê gente perfeita, eu quero ser perfeita também. Então, tipo, é uma coisa, sabe? Com a gente é a mesma coisa. Aí, por que que fulano tá pegando o view e eu não, meu trabalho também é bom, então eu vou fazer mais, eu vou apelar mais, eu vou tentar mais? E aqui fica aquela coisa, sabe? Meio que totalmente insalubre, não é saudável aquilo. Você pirou também na questão de beleza também. Você falou assim, ah, tal menina vai ganhar mais seguidor e eu preciso melhorar o meu visual. Isso também te atrapalhou? Não, isso aí eu nunca tive problema não. Eu não sou uma pessoa vaidosa nesse quesito, assim, eu sou vaidosa de querer me cuidar e tudo mais, mas eu tenho plena consciência de que tem um trilhão de mulheres mais bonitas que eu e eu acho elas lindas também. Isso aí não foi um problema pra mim. Isso não foi um problema. Não, na minha adolescência um pouco, mas eu aprendi a lidar com isso. Mas por quê? O que que dava na sua adolescência? Assim, você achava, ah, eu não sou tão bonita quanto a menininha da classe? Na verdade, a gente cresce ouvindo, nossa, como você é bonita, como você é bonita. E a gente acaba valorizando demais aquilo. E a gente cresce e a gente vê que a gente não é só aquilo, né? E aí quando chega alguém mais bonito, você fala, poxa, mas beleza, meu departamento. Peraí, tem alguém competindo comigo. Aí você fala, mas eu gosto dessa pessoa, por que que eu tô tendo esse sentimento em relação a ela? Então, assim, na minha pré-adolescência eu sofri bastante com isso. Uns 14 anos, assim. Mas logo 15, 16, eu fui aprendendo a lidar. Fui vendo que, ah, que se dane que eu não sou mais bonita e tem gente mais bonita que eu.